Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Last of Us. Hoje a gente tá aqui pra falar do penúltiplo episódio dessa temporada, episódio 8. Mas antes de a gente começar, não esquece de dar o joinha se você gostar do vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações. Por quê? Além de reviews de The Last of Us, eu tô falando, calma. Tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Além de reviews de The Last of Us, a gente tá fazendo reviews da Mandalorian também e lançando cortes das nossas lives que a gente faz na Twitch. Então se você quiser acompanhar, aciona o sininho pra receber as notificações. E aciona o sininho também porque o YouTube entrega mais os vídeos pra você, porque o YouTube não nos favorece muito. Se vocês não deixam like, ele não ajuda muito a gente também. E é de graça, você só vai lá, clica no botãozinho e deixa o like. Comenta aqui alguma coisinha, bom dia, boa tarde, boa noite. First. E aí o YouTube, olha, talvez a pessoa queira ver mais esse canal. É, e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. E nessa segunda-feira, 8h30, nós teremos live da season finale de The Last of Us, porque, né, domingo ninguém merece. Então vai ser segunda-feira, 8h30, espero vocês lá. Sim. Penúltimo episódio, os penúltiples episódios da HBO costumam ser os episódios, pelo menos em Game of Thrones era assim, né? Os episódios mais yeah! Nossa, meu Deus, que choque! E esse foi um bom episódio. Foi. O episódio, nossa, que coisa mais foda, foi o episódio 13, depois a gente nunca mais teve mais nada parecido com aquilo. Não, não tivemos, infelizmente. Tentaram no episódio passado, mas falhou. É. E aí esse aqui foi um episódio muito bom, foi pesadaço pra caramba. Uhum. E deu uns developments interessantes pros nossos protagonistas. Uns desenvolvimentos interessantes pra eles, pra que a gente entenda melhor quem são esses dois malucos que a gente tá seguindo aí desde o começo da temporada. A gente abre o episódio conhecendo novos personagens. Mais novos personagens. Mais novos personagens. Um pastor, o que aparenta ser um pastor, pregando pra uma congregação de pessoas com caras miseráveis. E aí uma criança começa a chorar, e daí eu já achei, puta que pariu, ele vai fazer alguma coisa muito pau no cu. Muito filho da puta, né? Mas não, ele só, ela tava chorando porque o pai dela tinha morrido, daí ele tava perguntando quando é que nós vamos enterrar o meu pai. E daí disse, o chão tá muito duro. Vai ter que ser na primavera. É. Ok. Quando chegar a primavera não quero nem pensar. Aí a gente corta pra Ellie, desesperada, né? Porque o Joel tá, né? Não tá muito bem limpo aquele negócio lá, porque a gente não tem álcool gel, nem nada pra colocar naquilo ali. Parece uma mordida. É, eu fiquei pensando nisso também. Eu pensei que foi mordida, e foi um taco. Mas é uma coisa interessante porque, assim, a gente só nota como a gente dependente das nossas... Porque daí eu fico pensando, como é que ela limpou aquela agulha que ela usou pra fazer a sutura, sabe? Ela limpou. Aquela linha que ela usou, que linha era aquela que ela usou, sabe? Tá tipo... Bom, quando falta água aqui em casa e tu não consegue lavar a mão por duas vezes que tu vai no banheiro porque não tem água... Ah, o Joel, toda vez que fala tua água, ele surta, que nunca vi alguém surtar tanto. É porque é um troço que me incomoda, porque, tipo, eu não consigo lavar a mão depois de mijar. Isso me dá uma agonia. E aí não consegue tomar uma água, não consegue tomar um banho se tá suando, fedendo. Aham. É horrível. Aham. Só que o que ela tá mais, assim, surtada é porque ela não tem comida. Então ela resolve pegar a arma e caçar que nem o Joel ensinou ela. Aham. E daí ela encontra um servo, atira no servo, e quando ela corre atrás pra achar... Quem tá lá? O nosso querido pastor e o seu... Indo atrás de servos pra comer. Exatamente. Buscando comida pra congregação dele. Uhum. E aí ela fala com eles e faz uma barganha, se ele tiver remédio, sabe, pra outra infecção. Feio bem a calhar. Aí ele pode ficar com medo, metade do servo, daí o cara que tá com ele vai buscar e eles vão se... Se esquentar. Se esquentar. Se esquentar. É porque ele passa uma vibe muito confiável, né? Ele é gente boa. É. Ele é gente boa e ela tá com um rifle, ela desarmou os dois. Exato. Mas mesmo assim, não sei se foi uma boneca. Tá. E daí eles tão lá e conversam, e daí ele fala que eles foram pra lá depois que a ZQ de Pittsburgh foi demolida pelos Fireflies, que toda vez que eles vão pra um lugar eles tem que se mudar porque chegam os saqueadores, e que daí o inverno... E eles não são muito combativos. E que daí o inverno tá muito rigoroso, então eles não conseguem plantar nada, tem pouca caça, e daí a gente começa a ver pra onde é que o negócio tá indo, assim. E aí, ele disse que ele não acredita em coincidências, ele acha que tudo acontece por um motivo, ele acredita... Porque é em Deus, né? Ele acredita em coincidências ou ele não acredita em coincidências? Não, ele acredita, ele diz que ele acredita que... Não, ele não acredita em coincidências, ele acredita que tudo tem um propósito. É, por quê? Porque o cara que esfaqueou o Joe e que ela matou no episódio passado... Era do grupo deles. É, o pai dessa guria que tava chorando, era do grupo deles, aquele era do grupo deles. E aí quando ela descobre isso, o cara voltou, mas ele diz assim, ele dá pra emicilina pra ele, ela sai correndo sem o viado. E daí ela volta pra casa e... E a gente aparentemente entende, pensa assim, não, talvez eles não querem se vingar deles, talvez eles querem trazer os dois pro grupo, né? Ele passa aquela vibe assim de, não, talvez eles querem dar uma chance, é. Lei de engano, lei de engano. E ela não sabe onde aplicar a injeção. É muito engraçado, sabe? Porque ela não sabe onde... No episódio passado tava ela assim, pra um lado e pro outro, tentando achar a linha, alguma coisa pra fazer a sutura e tal. E daí agora, Joe, eu não sei onde é que eu enfio isso aqui, Joe, eu não sei onde é que eu enfio isso aqui. Ela enfia dentro da ferida. Eu não sei se é o jeito certo, tá? Não vou dizer que é certo ou errado. Funcionou. Funcionou. Em tempo recorde. Especialmente bem. É. E daí ela sabe que eles vão ir atrás dela, né? É. Porque eles mataram um do grupo dele. E daí ela tenta despistar eles, mas ela falha, miseravelmente. O cavalo dela é morto, né? E ela é levada, ela é enjaulada, nesse lugar de anistão. E aí a gente começa a descobrir, aos poucos, os podres do nosso querido pastor. Que não é pastor. Que como eu tinha dito no vídeo, que a gente não teve... Que a gente teve que descartar, porque ficou ruim o áudio e o vídeo. Sim. Ele é a... Ele é a triple threat. É. Ele é fanático religioso. É. Pedófilo e canibal. É. Vamos juntar todas essas coisas ruins num personagem. Porque ele faz questão que a Ellie seja levada pra ela viva. O Joe foda-se. Por quê? Porque ele vê na Ellie, ele mesmo. Porque ele diz que ele tem um coração violento e que ela também tem um coração violento. E ele precisa de alguém como ele, de um amigo. Mas ele começa a pegar na mão dela, pensando que nós podemos construir juntos. E ela vai lá e quebra o dedo dele. É. Perfeito. Toma pedófilo. Querendo ou não, querendo ou não, é um copalte, né? O quê? Essa coisa dele ser o triple threat, né? De ele ser as três coisas ruins. Por quê? Porque tu quer mostrar que essa personagem tá indo pra selvageria. Hum. Como o Joe, como eu tento mostrar com o Joe nesse episódio. Que quer dizer que ele, que ela vai matar uma pessoa ruim e não uma pessoa boa. Só que daí pra ser, pra, 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 pra morte dela ter aquele, aquela, aquele pesado, assim, aquele momento de, nossa, veja como ela perdeu a inocência, olha como ela está violenta, eles têm que fazer uma coisa ser, o cara ser a escória, a rapa do tacho da escória da humanidade. Ah, mas eu acho que mesmo assim ela perdeu a inocência igual. Não, tudo bem, mas é que é que tá, tipo... Tu não tem que, tu não tem que ter uma fazer, ela não tem que matar uma pessoa sem justificativa pra ela perder a inocência. Mas eu acho que é mais pesado se, tipo assim, se é uma luta de sobrevivência mesmo. Mas é que até o momento a gente vê ela sendo fria, mas quando é necessário. Sim. Sabe? Então eu não sei se... Mas aí que tá, colocar ela, a ideia é colocar ela, e eu sei que também isso é porque no jogo é exatamente assim. Hum. E eu entendo também que tem um peso dramático por trás de tudo isso, mas seria mais interessante pra história The Last of Us, sabe? The Last of Us. E eu acho que no 2 eles vão abordar isso melhor, tá? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer no 2 melhor. Mas de... Ela ser uma luta pela sobrevivência mesmo. Tipo, eles não tem escolha se não matar ela ou ela matar ele. Mas sem a necessidade de tu tornar aquela pessoa que ela vai matar o... O cordeiro que recebe todos os pecados da humanidade, sabe? A pessoa mais podre da humanidade. É só uma coisa que me passou agora na cabeça. Eu tenho certeza que eles vão encontrar pessoas muito mais podres que ele. É, aí que tá. Podres tudo bem, mas e se fosse uma pessoa como eles? Que nem a gente encontrou. Foi o que o Joe fez? Mas o Joe a gente já sabe que é um lixo humano. Ele matou pessoas como ele. É. Ah, ele é um lixo humano, meu Deus, socorro, Misael. Ele não é uma pessoa boa. Ninguém é uma pessoa boa nesse mundo. Quem é que é uma pessoa boa? Mas ele é uma pessoa que tá além de boa. A Tess? Os Fireflies? O C mesmo falou, o C mesmo disse, a gente matou gente que a gente não precisava ter matado. O Tommy, o Tommy, perdão. Eu sempre falo o Tommy, mas é o Tommy. O Tommy disse, tipo, a gente matou pessoas que a gente não precisava ter matado. E a gente viu hoje o Joe fazendo isso também. Tudo bem que aquelas pessoas não eram exímias de culpa. Elas estavam tentando matar ele. Tá. Mas ele não precisava matar elas. Ele falou, ele matou igual. Será? De uma forma cruel. Sim, porque ele podia deixar eles amarrados ali e foda-se. Deixou amarrado, vai. Mas ele mata pessoas. E já matou outras pessoas. E vai matar mais pessoas que a gente sabe que vão ser inocentes. Agora, ela não. Ela foi colocada nessa primeira situação. Eu quero ver se, tipo assim, tá. Ela vai matar pessoas inocentes também? Será que ela vai chegar nesse ponto? Será que a frieza dela pra proteger aquilo que ela ama vai chegar nisso? Eu não acho que aquelas pessoas que o Joe matou eram inocentes. Eu acho que ele foi covarde no jeito que ele matou elas. Mas eu não vejo aquelas pessoas como inocentes. Não, aqueles dois ali não eram inocentes também. Eu vejo eles como eles são o Joe. Sim. Sabe? Eles também estão lá amando de outra pessoa. Cumprindo ordens que talvez eles não concordem. Ou eles não vejam como eles estão errados. E se eles tivessem oportunidade, eles fariam a mesma coisa com o Joe. Talvez os... Talvez... Tanto que eles atacaram eles sem nenhum motivo. Sim. É, eu acho que não chegou a mostrar ainda muita gente que... Não chegou a mostrar... É, enfim. Eu acho que o Joe tem sido justo com pessoas que não são, tipo, aqueles dois velhos na cabana. Se eles tivessem matado os dois velhos na cabana, ia ser, tipo... É, não. Pô, não tinha por que matar os dois velhos na cabana. Eles estavam lá quietos na deles. É, a gente só sabe do back do passado dele que ele matou mais pessoas do que ele precisava ter matado. Sim. Só por isso mesmo. Mas aí que tá... É que eu digo assim, a... A questão moral ia ficar mais interessante se fosse... Talvez. Pega alguém que fosse como ela e não alguém que fosse o cúmulo da maldade. Eu acho que a gente não tá... Acho que a gente não tá construindo... Desconstruindo a moral dela nessa temporada. Uhum. Eu acho que a gente tá construindo a força dela. Sim, sim. Sabe, de ver que ela consegue cada vez mais se virar nas situações em que ela é deixada sozinha. E ela se virou muito bem. Exato. Porque daí quando o Joe tá quase morrendo lá, ela diz, ah, não posso fazer isso sem você. Eu não sei o que fazer, eu não sei pra onde ir. E ela se vira. Ela leva ele pra casa, ela sutura. Ela vai lá e mata um viado. Pega a penicilina. Quando ela é presa, ela... Consegue enganar o cara. Sim, ela consegue... Ela quebra o dedo do cara, daí quando ela tá na cama, ela dá uma cutelada no outro. Consegue fazer o espalhão e não matar. Exatamente. Detalhe que o cara que ela matou era o Troy Baker, que é o dublador original do Joe nos jogos. Engraçado, irônico. Curioso. Curioso. E a cena final ali, muito boa, igual o jogo também. É, daí o Joe, o dedo nada, tá bom agora. Uhum. Bom o suficiente pra matar um monte de gente, apaulada. E caminhar na neve até chegar nela. Mas é bom que ele não... Não é ele que salva ela, ela se salva. Exato. Né? Porque a gente chega no ápice e... Ele só entende a situação o suficiente pra gente ter mais clareza do que aconteceu, que é os corpos pendurados ali. Os corpos pendurados e eles comendo os órgãos das pessoas, dizendo que é carne de veado. A cena é muito boa também, a cena que eles falam, ah, é carne de veado. Aí chega ele com a carne de veado lá. Com a carne de veado. E aí a Maria até comentou que, tipo, é, as pessoas que sabem que eles estão comendo carne são aquelas que comem com repulsa, enquanto os outros estão lambendo, né? Quando aquela lambidinha no fundo do prato, porque eles não fazem ideia do que eles estão comendo. Se nenhuma daquelas pessoas comeu veado antes... E aí vem mais uma pergunta também, tipo, é uma coisa que ele fala, que é verdade, que é a questão, tipo, não, vocês já mataram pessoas assim como nós matamos pessoas. Na verdade, se parar pra pensar, eles estão pegando as pessoas que morreram pra comer, né? Sim. Eles não estão necessariamente... Eles podem ter matado um ou outro saqueador, talvez. Sim, provavelmente o pai daquela guria eles levaram pra comer. Sim. E aí, realmente, a única coisa que o Joe não faz é comer as pessoas, porque o resto mata igual as pessoas também, né? Então, é interessante esse questionamento que ele faz. É, eles não deixaram claro se eles matam pessoas pro propósito de comer elas, se eles não falaram, sabe? Não ficou subtenido que, ai, várias pessoas sumiram, ou morreram, nada disso, só. O pai da guria, apesar de ter três corpos ali, a gente não sabe se eles faziam parte da comunidade, ou se foram pessoas que eles acharam no meio da rua. Sim. Talvez por isso que eles queriam matar o Joe e a Ellie pra comer eles. Possivelmente. E... E uma outra coisa também que é, eu acho que é legal comentar, é o fato de que ele não é um crente de Deus, ele é um crente do vírus. Não, do Cordyceps, foi engraçado. Do fungo, do fungo. Não sei de lá que ele tirou que o Cordyceps ama, é tipo, é um fungo, ele não tem sentimentos. É, ele só quer sobreviver e se espalhar. Exatamente. Loqueou, loqueou. Vai, daí eu gosto de ter parte... E ele como professor de matemática, né, ele não acreditava em nada. Que ela morde ele, e daí ela diz que ela, eu tô infectada, agora você também tá. Isso é legal, se ele tivesse realmente infectado, e se ela pudesse infectar as pessoas, isso ia ser um... Ia ser massa, mas aparentemente não. Não, não. Ela toca fogo em tudo, mata ele acutelada, e aí no fim encontra o Joe totalmente... Ela é completamente insana. Aliás, uma boa, uma ótima atuação da Bella Ramsey, acho que é a primeira vez que eu me surpreendi com ela. De Bella Ramsey. De Bella Ramsey, que foi a primeira vez que me surpreendi com o personagem nessa temporada. As outras vezes eu tava achando meio abobado, assim, sem ter muito foco, assim, e meio chato, adolescente sem graça, e quando é levada ao extremo, mostrou ao que veio. A Ellie mostrou ao que veio. E o Joe... E o Joe abriu o coração. O Joe abriu o coração, agora que ele não larga mais dela. E agora ele vai levar ela pros vagalume e largá-la lá? Não. Não pode. Não pode. Não pode, não é assim que funciona. Tem que sair viajando pros Estados Unidos e fazendo festa. Não, tem que entrar numa nave e ir pra Mandalore. Levar eles pra Mandalore lá e tudo agora fazer. É, é basicamente... É basicamente... Quando é que ela vai... Quando é que vai aparecer o bebê Yoda? É. Ela é bebê Yoda. Só que ela não é fofa. Nem um bebê. Nem um bebê. E nem tem poderes. É um bom episódio. Não é o melhor episódio, mas é um bom episódio. Não é a melhor série. Não é divertido de assistir essa série. Eu vou ser bem sincera com vocês. É. Não me diverte, não me entretém. Fora o episódio 3. Fora o episódio 3 que foi maravilhoso e eu chorei várias vezes. Maravilhoso. Não é uma série que eu fico animada pra ver toda semana. Hum, é. Mas, né, estamos aqui pra dar a nossa opinião sincera a respeito. É diferente. Pelo menos é uma coisa diferente que é na TV pra gente ver. É, a gente tem que falar sobre a HBO. A gente tem que falar sobre as séries da HBO. Também acho. Porque, querendo ou não, elas são muito bem produzidas. Nossa, muito bom. Elas têm ótimos atores. E sendo bom ou sendo ruim, é melhor que muita coisa. Tipo, eu tava vendo esses dias... Eu trabalho em casa, né, e daí eu ponho séries de TV ao fundo pra... E eu tive a bela ideia de começar a ver Shadowhunters. E perto de Shadowhunters, The Last of Us é uma obra-prima. Com certeza. É melhor que muita coisa, né, ainda não adianta, né? Não é, da televisão. Com certeza. Mas é isso. É isso, então. Lembrando que temos reviews da Mandalorian. 24 tem Succession, que a gente tava fazendo maratona pra poder fazer a review semanal pra vocês. Temos live do último episódio. Segunda-feira que vem, a partir das oito e meia. Isso. Porque domingo tem Oscar e porque a gente não tá fazendo live, que nem a gente fazia de House of the Dragon. Porque a série tá passando às onze. E ela termina depois da meia-noite e todo mundo tem que trabalhar a segunda, então não rola. Então vai ser segunda-feira, oito e meia, live. E lá na nossa Twitch nós temos as nossas lives de React, que é de onde saem esses scores que vocês estão vendo. Do Calvo, do Campari e do Paulo Cogos. Quartas-feiras às oito. E aos domingos. Vamos ver se esse domingo vai ter. Domingo passado não teve, porque eu tava de saco cheio de ver esses vídeos. Mas talvez no próximo domingo tenha também às oito. E como sempre, não esquece de deixar o joinha. Comentar o que você achou do episódio aqui embaixo. Compartilhar com alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Assistir o nosso outro conteúdo. A gente fez review de You. Verdade. Também. Ficou muito divertido o nosso review de You. Ficou. É muito legal. E se inscreve no canal, aciona o sininho pra receber as notificações. E se quiser ser nosso apoiador, pode ser pelo apoio.se.br, canal SideQuest. Se torna um membro aqui do clube de canais. Ou um sub lá na twitch.tv.br, SideQuest Live. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.